Olá, investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai estar aqui para falar de coisa boa. E se é coisa boa, com certeza, é ação boa pagadora de dividendo e, de preferência, abaixo do seu valor intrínseco. A gente está aqui para falar de CEP. A gente vai dar uma atenção especial aqui para as ações ordinárias. Elas têm uma liquidez pequena, mas, mesmo assim, para o pequeno investidor é uma ação a se olhar. Em 2021, lembrando que ela pagou um dividendo extraordinário num valor de quase R$19,00, para ser exato R$18,96. A gente tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque isso foi um fato, meio que foi uma venda de um ativo que a companhia tinha, no qual a gente vai explicar nesse vídeo aqui para vocês. E ela recebeu a venda desse ativo e distribuiu tudo em dividendos. Essa elétrica é uma elétrica que atende Brasília. Tanto que as centrais elétricas de Brasília é uma empresa bem interessante. Tem um histórico lindo de pagamento de proventos. Tem alguns problemas? Sim. Governança corporativa é um deles. E também um free float das ações ordinárias. A gente encara isso como um problema. Mas nos últimos 12 meses teve uma valorização de 21,97%. Uma boa valorização. Bem acima do CDI. E pagou 10,97% de dividend yield. Que deu um yield, um provento de R$1,49. 52 semanas atrás, o papel estava sendo negociado a R$8,64. Quem comprou a R$8,64 deve estar com um sorriso de uma orelha a outra. Problemas, igual eu falei, a questão da liquidez, que hoje o papel as ordinárias tem uma liquidez de R$69.466 de negócios diários. Então é uma liquidez baixa. Dependendo do tamanho do investidor, ele talvez não vai querer investir num tipo de papel desse por não ter a liquidez ali. Tanto para ele entrar, tanto para ele sair do negócio. Então liquidez é uma questão muito importante, principalmente quando é um grande player. Tanto que não tem grandes players posicionados nessa companhia, o que trava bastante essa cotação dela e dando oportunidade para investidores como a gente aqui com poucos recursos comprar coisa boa a bons preços. Lembrando que tudo que a gente fala aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Então vamos lá, vamos para os indicadores de valuation da companhia. A gente já falou que a empresa paga um DIY de 10,97% nos últimos 12 meses. Em 2021, igual a gente falou, a gente vai explicar por que ela pagou um dividendo de 594%. E vocês vão ver que isso foi aí uma questão aí de... Porque entrou um dinheiro na companhia no qual ela não esperava que foi a venda da SEB Distribuição. Vendeu aí para o grupo NEO, entrou no caixa da companhia 2,5 bilhões de reais. Eles não tinham o que fazer com essa empresa. Por quê? Porque era uma empresa que não tinha dívidas, não tinha investimentos, visava novos investimentos no curto prazo. Então eles resolveram aí distribuir em forma de dividendos para os acionistas. Quem estava posicionado provavelmente hoje deve ter recebido a ação. Essa ação provavelmente deve estar aí de graça na carteira, tá? Com certeza deve estar de graça, tá? Porque uma ação aí pagar 19 reais de provento por ação é um baita de um dividendo. Ou seja, pela cotação de hoje dava para pagar praticamente uma ação e meia, né? Quando a gente olha aqui o lucro por ação já normalizado depois desse fato relevante que foi a venda da SEB Distribuição, o lucro hoje é de 2,61 reais, é um lucro que a gente considera que ela deve manter esses patamares de preço, né? Lembrando que a SEB Distribuição foi vendida porque não era o foco da companhia. A empresa queria focar na transmissão e na geração de energia e na questão de gás, tá? É uma empresa que também distribui gás lá em Brasília, tá? Ou seja, é uma empresa aí focada hoje em distribuição de gás, geração de energia e transmissão de energia, tá? Pessoal, distribuidora, tá? Distribuidora às vezes dá ali uma excelente receita, uma receita muito forte, mas o lucro que é bom mesmo é pequeno das distribuidoras de energia, tá? Por quê? A gente tem ali muito capital humano, tá? Então a gente tem a necessidade de ter um capital humano constante, tá? Principalmente arrumando algumas coisas que atrapalham no dia a dia, né? Quando você liga lá para a sua concessionária, eles mandam alguém e geralmente é alguém aí que faz o serviço de distribuição de energia aí na sua cidade ou no seu bairro ou estado, tá? Então distribuidora de energia não é um bom negócio igual uma transmissora e uma geradora, tá? Geralmente as transmissoras e as geradoras são bem mais lucrativas do que as distribuidoras de energia, tá? Então esse lucro aqui é um lucro que a gente acredita, tá? Desde 2022 que a empresa se mantenha nele no patamar aí de 2,72 a 3 reais de lucro por ação, que é um baita de um lucro. Quando a gente compara esse lucro atual, hoje a gente chega aí no PL da companhia de 5 vezes, né? São poucas empresas hoje do setor elétrico que tem esse PL de 5 vezes, que eu tenho olhado. Recentemente a gente viu que Neo Energia tem números muito atraentes, que foi a empresa que comprou a parte de distribuição da companhia, tá? Comprou lá, pagou o valor de 2,5 bilhões e 15 milhões de reais, mas mesmo assim a SEB tem me surpreendido muito, tanto que hoje é negociada aí um pouco abaixo do valor patrimonial, né? Hoje quem tá comprando tá pagando um pouquinho abaixo do valor intrínseco, que é de 13,92 reais, tá? O endividamento da companhia é uma empresa que hoje ela não tem dívida, tá? Na verdade ela tem bem mais dinheiro em caixa do que dívida, tá? Quando a gente olha a relação do endividamento vezes o EBITDA, o histórico da companhia, é uma empresa que não tem dívida, tá? Ou seja, hoje ela tá com a grana em caixa aí, 600 milhões de reais, ou essa grana ela vai ser distribuída aí em proventos, ou ela vai ser utilizada para fazer algum investimento aí novo da companhia, tá? Vamos continuar aqui, outro dado que me chamou muita atenção, essa margem de 66%, quando a gente olha o histórico, eles melhoraram muito essa margem, por conta de quê? Porque vendeu a parte aí de distribuição, né? Era uma empresa aí que tinha margem de 5%, 4%, 3%, e depois da venda da distribuição, hoje tem margens aí de 60%, 66%, igual 2022 e 2023 tem entregado esse resultado, né? O ROE da companhia, o Excelente ROE, 18,78%, ROE, se você não sabe quem é ROE, eu vou te dar uma mini aula sobre ROE, né? A cada 100 reais que essa companhia investe, retorna-se 118,78% para o caixa da companhia, tá? A empresa não apresentou crescimento aí nos últimos anos na sua receita, né? Na verdade, a gente teve uma queda na receita, devido à venda aí da SEB distribuição, tá? Já o lucro, né? O lucro que cresceu aí nos últimos 5 anos, 7,64%. Quando a gente olha aqui o histórico de dividendos, o mapa de calor da companhia, a gente vê que a empresa costuma pagar dividendos aí em maio, junho, outubro e dezembro, tá? Preferência aqui em maio e junho, que é o maior período que ela sempre pagou aí em proventos. Quando a gente olha o histórico de dividendos, a gente vê que a empresa, de fato, ela pagou, mas muito provento aí desde 1996 pagando proventos, mas em 2021 deu essa pancada, essa pancada eu acredito que ela não vai se repetir no curto prazo, tá? Isso aí, talvez se ela vender algum outro ativo importante dela, eles podem entregar isso aí em dividendos, mas eu acho pouco provável, pelo pouco que eu estudei da empresa, ela vender outro ativo que ela tenha, tá? Então, o foco da companhia daqui pra frente vai ser a distribuição de gás, a transmissão de energia e geração de energia, tá? Mas mesmo assim, ela mantendo aí esses patamares de preço e pagando aí um dividendo de 10%, é um baita de um investimento sem sombra de dúvidas, tá? Problemas, igual a gente já falou, né? É uma companhia que tem uma baixa liquidez pra gente montar uma posição em SEB, SEB 3, que é as ações ordinárias, tá? Porque tem ali as preferenciais e tem units, tá? Só que, cara, é difícil a gente entrar numa empresa assim que talvez futuramente possa ser vendida, tá? E entrar ali se a gente só ter ações preferenciais com recebimento de dividendos. Então, eu acho que sócio, o sócio tem que ser o AN, principalmente num tipo de companhia desse que tem uma governança corporativa tão ruim, tá? Tem uma vantagem, né? Quem tem paciência consegue comprar barato. Por quê? Porque coloca ali um pouquinho, vai montando a posição de pouco a pouco. Quando a SUS aí tá com uma grande posição, mesmo que se quisesse montar uma posição acima de R$66 mil também seria difícil, né? Porque você acabaria impactando nas cotações aí da companhia, tá? Hoje é uma empresa aí que tem um patrimônio líquido de R$1 bilhão, um valor de mercado de R$966 milhões, tá? Dívida, ela não tem dívidas, tá? E tem uma disponibilidade em caixa aqui de R$624 milhões de reais, tá? Ou seja, essa grana em caixa só tem duas coisas pra eles fazer aqui, ou distribuir esse caixa ou fazer algum investimento, tá? Eu creio que eles não têm nenhum grande investimento. Se tivesse feito algum grande investimento, eles teriam aproveitado quando receberam essa bolada de R$2 bilhões e meio, tá? Então, de lá pra cá, a empresa praticamente tá focada aí na, igual a gente já falou, na transmissão e na geração de energia aí no fornecimento de gás. Então, é uma empresa que hoje tem um free float muito pequenininho, tá? Principalmente aí nas ONs, né? Que é o que importa pro pequeno investidor de 19,85%, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui na posição acionária de SEB, né? A gente tem aqui o Distrito Federal com uma participação em ordinárias de 93%, né? Eles poderiam vender parte dessa posição e ajudar muito. Com certeza, se eles saíssem dessas posições aí, ficassem com 50% das ações ordinárias, mas a gente não veria essa empresa sendo negociada nesses patamares de preço, tá? De R$13,00, R$13,00 e pouquinho. A gente veria essa ação aí sendo negociada bem acima disso, tá? É uma ação, ao meu ver, né? Igual eu falei no início do vídeo, que não é uma recomendação de compra nem de venda, mas é uma ação aí que tem, sim, potencial. No futuro, talvez ela possa ser privatizada, tá? Meio que em Brasil é meio difícil privatizar alguma coisa, mas tem esse risco, sim, da gente ver essa empresa privatizada aí no futuro e um futuro não tão distante, tá? Então corre esse risco. Eu acho que quem está se posicionando e quem for levar para o longo prazo com certeza vai aí ganhar aí muito dinheiro. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse, tá? Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Tem muita gente assistindo o vídeo aí e não se inscrevendo e não deixando o like no vídeo. Então deixa pelo menos o like aí no vídeo para ajudar no fortalecimento aí do canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus e bons investimentos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.